O que salva vidas é conhecer os riscos e agir corretamente. Em lugares abertos e descampados, o raio sempre vai cair nos pontos mais altos. Numa praia, por exemplo, esses pontos são os seres humanos, que se tornam os maiores alvos. Por isso, não basta sair da água, o ideal é sair da praia. E não adianta buscar árvores ou quiosques isolados. Esses locais, em vez de proteger, aumentam o risco. É preciso procurar abrigo dentro de casas ou prédios, ou então dentro de um carro totalmente fechado. O carro é uma das maiores invenções humanas na proteção contra os raios. Um objeto metálico fechado, ele forma uma coisa que é chamada gaiola de Faraday. Um raio atingindo um objeto metálico fechado, ele circula ao redor do objeto, mas não consegue penetrar dentro do objeto. 80% das pessoas atingidas por raios estão ao ar livre. Além das praias, os locais de maior risco são as pastagens ou campos de futebol e o topo de montanhas. Mas 20% das mortes acontecem dentro de casa, muitas vezes perto de janelas abertas. Uma das condutas mais arriscadas é falar no celular com o aparelho ligado no carregador. Também é preciso evitar tocar em outros objetos ligados à rede elétrica, como geladeiras e micro-ondas. No Brasil, tem aumentado o número de atingidos andando de moto pelas estradas. A recomendação é interromper a viagem e buscar abrigo. Os pneus de motos e bicicletas não protegem contra raios, isso é uma crendice. Assim como a lenda de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O risco de ser atingido também pode ser muito maior do que um em um milhão.